Gente, olha o meu funko novo. É o Eddie de Stranger Things, tocando a guitarrinha. E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje começa mais um vlog de leitura da série de Sangue Cinzas. Estamos lendo a série intercalada com o spin-off, seguindo a ordem original dos livros. E hoje vai ser o vlog de leitura de Uma Luz na Chama, que é o segundo livro do spin-off. Ele tá aqui comigo. Eu já li o primeiro, eu já li todos os livros até agora, até esse Uma Luz na Chama, de De Sangue Cinzas. Tem todas as minhas reações aqui no canal, eu vou deixar a playlist na descrição e aqui no card também pra vocês. Eu espero que vocês não fiquem muito bravos comigo, porque não é uma série que tá me agradando atualmente. Ela me agradou nos primeiros momentos, e aí no terceiro livro da série eu comecei a ficar um pouco pistola com tudo. No spin-off parecia que ia melhorar, mas daí piorou e daí enfim. Mas eu espero que vocês gostem desse vlog de leitura. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Claro, me seguem nas redes sociais também, porque eu falo muito mais com vocês por lá. É uma coisa mais rapidinha, né? Entrem no meu canal de transmissão também do Instagram. Eu faço muitas lives com vocês por lá, a gente conversa bastante do dia a dia, do cotidiano, enfim. A gente combina várias coisas pra fazer juntas. Enfim, a gente conversa bastante por lá. E eu tô indo pra Londres agora, em agosto, final de agosto. Então já se inscreve no canal pra não perder os vlogs que vão ter por aqui. Eu vou gravar tudinho pra vocês. E eu queria falar pra vocês, inclusive, que eu vou conhecer a Rebeca Yarros. Eu comprei o ingresso pra ir num bate-papo com ela lá em Londres, que vai ter bem no dia da minha viagem. Eu tô mega animada. Quero ler o segundo livro dela, que acabou de lançar também. Uma chama de ferro, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Que é o segundo livro de Quarta Asa. E eu vou ler, pretendo ler num avião, indo pra Londres, pra poder conhecê-la lá em Londres. E eu vou filmar tudo pra vocês. Então, se inscreve no canal pra não perder, tá bom? E é isso. Espero que vocês gostem desse vlog de leitura. Tenham paciência comigo. Espero que vocês ainda me amem no final de tudo isso. Deixem nos comentários também o que vocês acharam desse livro. Tudo com paz, harmonia. Não me xinguem, por favor. E é isso. Deixem o que vocês acharam. Beijos. Olha, gente, que eu ganhei da Nivea. Juro. Eu ganhei da Nivea. Tô podendo, hein? Deixa eu passar, porque eu tô muito zoada, gente. Eu fui pra São Paulo esse final de semana. E eu voltei com uma alergia ferrada. De, tipo assim, toda vez que eu acordo, eu fico meio fanha, sabe? A minha boca tá toda seca, assim. Eu acho que é do tempo, né? Junho, julho, quando é inverno, fica mais ressecado o tempo mesmo. Então, acho que é normal. Mas, enfim, tô passando manteiga de... Essa manteiga não é manteiga de cacau, né? Esse balme, assim, da Nivea o tempo inteiro. Porque, né? Tá precisando. Eu comecei a ler Uma Luz na Chama. Gente, eu tô muito animada, porque faz muito tempo que eu não faço vlog de leitura. Passei o mês de junho inteiro sem fazer vlog de leitura. Enfim, tô lendo Uma Luz na Chama, que é o segundo livro do spin-off de De Sangue Cinzas. E, menina, eu fiquei chocada, porque eu li dois capítulos só. E, assim, foi uma enxurrada de informação que eu tô aqui... Calma, gente. Calma que eu até... Respira. Acabei de chegar. Nem me situei no local. Esqueci o que eu tinha lido no outro livro. Mentira, eu não esqueci. Esqueci, esqueci. Mas foi difícil pra relembrar. E aí, eu descobri algumas coisas. Que foi logo quando a gente descobriu que a Serafana... Ela é a primordial da vida e da morte. Não sei se você vai explicar isso. Porque ela tinha a chama da vida e... Não vou saber explicar. Meu Deus do céu, eu tô muito confusa com as coisas. Porque tem muita informação e, tipo assim... Nem todas eu tô sabendo. Pelo que eu entendi, o mais importante, assim, de tudo que rolou... É que a única forma de salvar a Serafana era que ele amasse a primordial da vida. Que o Nictus amasse ela. Só que isso não é possível, porque ele disse que a Maya, que é a primordial do amor e da beleza e da fertilidade... Ele pediu pra que ela removesse a cardia dele. Cardia, cardia. Vamos ver a pronúncia. Que agora tem dicionário. Diz de sangue cinza. Tão ficando chique, hein? Dicionário. Cardia. Ih, que bom, não tem no dicionário. E aí, o que que é essa cardia? É uma parte da alma. Uma centelha com a qual todos os seres vivos nascem. E que permite amar de forma incondicional e abnegada. Alguém que não seja do seu próprio sangue. E aí, tipo, falam que deve ter sido absurdamente doloroso ter tirado isso dele e tudo mais. Isso faz com que o Nictus seja incapaz de amar qualquer pessoa que não seja do sangue dele. Amar, assim, incondicionalmente e em forma de abnegação. Que seria, tipo, meio que, sei lá, pular na frente de uma bala pela pessoa, entendeu? Morrer pela pessoa. Basicamente é essa ideia. E assim, eu fico pensando que isso talvez não seja um grande problema como ela coloca aqui. Porque, pensa comigo. O amor incondicional é aquele que muitas vezes faz com que os personagens tomem decisões muito erradas ao longo da história. Permite que você tenha algum senso de razão. Mas eu não entendi que isso faria com que ele não amasse ninguém. Eu acho que amar é diferente de amar incondicionalmente. Então, eu fiquei me perguntando aqui qual que é a diferença. Mas aí já chegou o Holland lá falando pra ela que o amor é surpreendente. Uma caixinha de surpresas. Ela ainda é a fraqueza dele, mas eu acho que daí é do Collis. Ai, gente, uma confusão. Vou ler mais um pouquinho, volto aqui com vocês com updates. Porque aí eu já vou estar mais inteirada do assunto, né? Como vocês estão vendo. Eu acabei de começar a ler. Não aconteceu nada muito extraordinário. A única coisa foi que a Sarah tentou fugir das Terras Sombrias. E aí o Nictus, ele achou que foi porque ela não queria ficar lá. Que ela não queria ficar com ele. Só que, na verdade, ela queria matar o Collis. E aí ela tava tendo um problema com os criados lá. As pessoas que ela conhecia das Terras Sombrias. Porque como as pessoas tinham descoberto que ela queria matar o Primordial da Morte. Eles acharam que ela queria matar o Nictus. Só que ela não conhecia o Nictus. E ela não sabia que tinha tido essa troca, né? E aí só que todo mundo começava a tratar ela super mal. Porque eles amavam o Nictus. E eles fariam de tudo pra cuidar das Terras Sombrias do Nictus. Que foi uma pessoa que deu abrigo pra eles, né? E aí ela se sentia super mal por eles estarem tratando ela assim. Pensando em tudo, faz sentido que ela seja a pessoa que vai matar Collis, né? Só que, tipo, provavelmente ela vai morrer no processo. E tão falando que ela vai morrer quando ela fizer a seleção. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que ela vai receber o poder de bom grado, assim, no corpo dela. E ela vai saber lidar com isso. Só que daí o Collis foi atrás dela, né? E aí aconteceu um negócio que, tipo assim... Não estamos criando teorias. Mas pode ser que influenciem em alguma coisa. Que quando aquelas sombras chegaram pra atacar a Sarah... Ela tocou uma das sombras e meio que essa sombra foi voltando à vida. E até conversou com ela. Falou Maia Liesa, né? Que é, tipo, minha rainha e tal. O Nectas, ele disse que o pai do Nictus fazia isso. Ele conseguia fazer isso. Mas era um poder super raro. E isso foi passado pra Sarah de alguma forma. E aí a gente tá tentando... A gente não, né? Eu estou tentando entender o que ela é. E quais são os poderes que estão ligados a ela, assim. Ao mesmo tempo que a gente sabe muita coisa. Ainda tem muitas coisas que estão sem explicação, assim, no livro. Então, eu tô nessa parte. Ele conseguiu trazer a Sarah de volta. E ele, tipo, abraçou ela. E pediu pra ela não fazer nunca mais isso. Porque, assim... Ao mesmo tempo que eles tiraram aquele negócio do coração dele. A capacidade de poder amar uma pessoa incondicionalmente. Que não seja da sua família. Isso não impede que ele ame alguém. E que ele se importe com alguém. Foi como o Roland falou, né? O amor é uma coisa muito forte. Então, provavelmente... Consiga, meio que, fazer uma curva ali. Pra que consiga, enfim... Despertar. Enfim. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho teorias rasas. Agora ela tá lá. E ele fez, meio que, uma cerimônia pra contar o que ela fez. Pra contar que ela foi atrás de Collis querendo matar ele. Porque todo mundo sabia que, meio que... Ela ia morrer nesse processo. Mas, mesmo assim... Ela foi atrás dele pra tentar conseguir isso. Porque ela não queria que mais ninguém nas Terras Sombrias e nem o Nicto sofresse com essas consequências de ela estar lá. Na verdade, é culpa dela. Tipo, não é culpa dela. Mas é que é por conta dela que as coisas estão acontecendo. As pessoas não sabem que ela é a alma da Sotória. E aí, todo mundo passou a respeitá-la e tudo mais. Nada tira da minha cabeça que aquele ataque no outro livro contra ela, na banheira, foi algum dos caras ali que tava guardiões do Nicto. Eu esqueci o nome deles, porque todos... Eu me confundo muito com os nomes. Mas eu acredito que foi um deles. Vamos descobrir nas cenas dos próximos capítulos. Pelo que eu entendi, ela conseguiu fazer a Jades, né? Que é a dragãozinha, comer com o garfo, assim, super fofinha. E eu tô numa cena em que eles estão discutindo ela, o Nectas e o Nictos. E eu acho um absurdo chamar Nectas e Nictos falando nisso. Eu acho um absurdo. Desde o livro lá do... Como é que é o nome? A Coroa de Alças Douradas. Eu acho um absurdo isso acontecer. Não faz nem sentido. Nectas e Nictos. A falta de criatividade dessa mulher. Malek e Malek também. Oh, lasqueira, viu? Mas enfim. Eu vou terminar, vou ler mais um pouquinho. E aí eu trago updates pra vocês. Mas tá bem gostoso de ler, viu, gente? Eu tô lendo, assim, numa sentada. Tá bem legal. Algumas coisas estão se concretizando. E aí foi um deus lá, Hattis. Que, se eu não me engano, é o deus da guerra, alguma coisa assim. Ele foi ver a Sarah, né? E ele também foi passar uma mensagem de Collis pra ele. Porque o Collis disse que ele só vai permitir que eles se casem. Que tenha coroação, né? Se eles forem lá pedir permissão pro Collis. Que isso era, tipo, uma tradição muito antiga deles e tudo mais. Só que era uma tradição que tinha caído ao longo dos tempos. Mas, obviamente, Collis queria ferrar com tudo, né? E tal. E aí a gente acabou de descobrir também que o Collis não sabe que o Ash odeia ele com todas as forças. O Ash fez ele acreditar que ele não gostava do pai e nem da mãe dele. Isso facilita, tipo, o jogo entre eles, assim. Eu não tenho muitas teorias, pra ser bem sincera. Eu só sei que eles vão ter que ir lá atrás do Collis pra poder pedir permissão pra eles se casarem. Porque só assim que a Sarah vai ter proteção naquele mundo, né? No Eliseu. Não é o Eliseu, mas é tipo aquele mundo dos deuses e primordiais e tudo mais. E o problema é que o Hattis, que era o primordial da guerra, sei lá. Ele tentou usar os poderes dele na Sarah. E isso não funcionou. Isso fez com que ele percebesse que a Sarah é provavelmente uma primordial. Ou algo a mais, alguma coisa que ele não sabe o que que é. Porque só um primordial não é afetado pelos poderes de outro primordial. Então ferrou um pouco a história aqui. Mas eu tô continuando a ler. Eu já li muitas páginas, gente. Já tô no 250 e pouco, capítulo 16. É muito fácil de ler esses livros aqui do spin-off. Pra mim é muito mais corriqueiro, assim, sabe? Muito mais envolvente. Mas é isso, eu acho que eu não tenho mais teorias. A cara tá muito de sono, né? Mas é porque hoje é feriado. E eu dormi muito. Mas enfim, eu li muito. Eu tô no capítulo 24 agora. E aconteceu algumas coisas legais. Primeiro, que a Sarah e o Nictus estão mais próximos, assim. Ele meio que aceitou a oferta dela de ser só prazer por prazer e tudo mais. Só que a gente vê que ele se importa muito com ela. Então assim, eu fico me questionando naquela minha... Não é nem uma teoria, mas é naquilo que eu falei sobre amor. Tipo, até que ponto é bom mesmo ele ter um amor incondicional pela Sarah, sabe? Sei lá. Eu acho que isso não impede que ele consiga amá-la de uma forma, tipo, mais se importar e tudo mais. Porém, eu também tô começando a cogitar. Sei lá, que ele seja da família dela. Eu não sei ainda. Mas uma coisa que eu gostei bastante é que ela foi até o Reino Mortal pra ver a Ezra. A meia-irmã dela, só que, tipo, não é irmã mesmo, é só de consideração, assim. Que ela virou a rainha de lasanha, né? A Sarah queria ir pra lá só pra ter certeza absoluta que ela tá se preparando pra caso aconteça alguma coisa. Pra caso a devastação cuide de tudo lá, né? Tome tudo por lá. E realmente ela tá fazendo isso. E é uma coisa bem gostosa de se ler. Porque é, tipo, meio que a justiça de tudo que aconteceu. Então, ela até encontrou a mãe dela lá e tudo mais. Que a gente odeia ela, obviamente. Mas a gente vê que a Ezra tá cuidando muito melhor do Reino. E que ela tá vivendo para o povo, né? Ela faz coisas para o povo. Pra que seja melhor a convivência por lá. E que ajude as pessoas. Então, isso é uma grande satisfação. Pra gente que leu o primeiro livro e sabe que tava tudo uma loucura por lá. No começo de tudo, né? Mas ela não podia falar nada sobre o Collis. Por que ela não pode matar o primordial, né? Da morte. Porque, na verdade, o Nictus não é o primordial da morte. É o Collis. Toda aquela baboseira que a gente já sabe. E, assim, eu não sei porquê. Mas eu tô lendo esse livro sem saber muito bem teorias do que pode acontecer com ele, sabe? Por exemplo, agora ela tá treinando, né? Mais. Pra que ela possa, enfim, saber lutar e relembrar algumas coisas. Ela quer saber mais coisas sobre Lethe. Eu nem sei como é que fala. Lethe. E o lugar onde eles moram, ali nas Terras Sombrias. Porque ela quer fazer o papel dela de consorte. Ela não quer mais ficar a esmo por lá. Cada dia mais tá sendo bom pra ela. Porque, enfim, ela é a consorte e ela tem total capacidade de ser isso, né? Eles ainda precisam ir até o Collis. Se eu não me engano, é o Collis que tem que chamar eles. Pra que eles possam pedir a bênção pra se casar e pra ter a coroação da consorte e tudo mais. Não faço ideia do que vai acontecer com isso. Ainda tenho aquelas dúvidas de... Será que ela é parecida com a Sutória? Ai, eu tenho uma teoria, na verdade. Eu acho que ela vai conseguir passar pela seleção. Porque eu acho que ela vai se tornar uma primordial, de alguma forma. Acho que isso deve ter alguma coisa a ver com a linhagem dela. E eu acho que devia ter algum sangue primordial, né? Eu não sei. Vocês sabem que essa mulher, ela inventa todos os plots, né? Não quero ser chata. Mas ela bota muito plot nos livros. Então, tipo, tudo é possível nos livros dela. O que deixa as coisas um pouco ruins. Porque você não consegue criar uma teoria concreta. Como tudo é possível. Então, não tem uma linha lógica que te leve a acreditar em alguma coisa, sabe? Ah, e outra coisa que eu queria falar. Conforme eu tô lendo o livro, agora tá uma coisa mais gostosa de ler. Tipo, querer ler o tempo inteiro. Mas eu sinto que como ela coloca muitos plots o tempo inteiro. Você não tem mais aquela sensação de... Oh, meu Deus. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu não acredito que ele falou isso. Não sei o quê. Porque como tudo é um plot. Tipo, no final de quase todos os capítulos tem um plot. Ou um plot assim... Wow! Não tô sentindo muito essa vibe enlouquecedora. Talvez seja também porque eu li muita fantasia nessa vida. Mas eu acho que não. Porque eu tava lendo Quarta Asa. E não foi nada assim, meu bem. Quarta Asa tem todo um rolê. Eu acho que deve ser do livro mesmo. Oi, amigos. Tudo bem? Eu tô muito cansada. E eu tô meio sobrecarregada da vida. Mas eu li muito agora do livro. Tá acontecendo várias coisas bizarras. Primeiro, que o Nictus e a Sarah, eles estão ficando muito mais próximos. E eu tô gostando muito de ver isso. Porque já era muito gostoso de ver a proximidade deles lá no primeiro livro. Só que agora, a gente sabe que ele tirou aquela parte do coração que ele não pode amar. Mas ele se importa com a Sarah. Então assim, eu não sei o que pode acontecer. Mas eu acredito que de alguma forma ele esteja sentindo algo por ela que vai muito além do que consideração, sabe? E o Nictus tá vendo isso também. O Nictus foi com a Sarah agora até os poços de Divanesh. Pra que ela pudesse perguntar onde estava o deus da divinação. Pra que ela pudesse perguntar pro deus da divinação se tinha alguma forma de ela se salvar. Enfim, de resolver toda essa parafernália. Porque a gente já sabe que ela é sotória. Que ela tem que destruir o colis. E que a gente tem que tirar o colis do poder da vida. Porque na verdade ele é o da morte. Só que algumas coisas estão acontecendo do tipo. Ela vê o olho do Nictus azul. Sendo que todo mundo vê ele vermelho. E só quem tinha o poder de ver o olho dos Dragontinos azul. Era o Eitus. Que era o pai do Nictus. Que era o primordial da vida. Então, agora também. Ela acabou de destruir uma ninfa. E só quem tinha esse poder, o éter, suficiente pra poder destruir a ninfa. Era o Eitus, que era o primordial da vida. Que é o mesmo poder necessário pra conseguir matar um primordial. Que só esse poder consegue matar o primordial. Então, aos poucos, ela está se transformando a primordial da vida. Só que a gente sabe que ela não tem... Ela é uma mortal. Então, ela não tem poder suficiente pra ascender. Se isso acontecer, ela vai morrer. E aí, ela só conseguiria ascender se ela tivesse o amor de Nictus. Só que o Nictus não pode sentir amor. E é toda aquela planilha louca. Mas enfim. Acabamos de descobrir que o deus da divinação está lá com a... Ih, esqueci o nome dela. Era a menina que ia ser a esposa do Tavius. E não foi. Kaylin. Ele tá com a Kaylin. Kaylin. Em Irelone. O que isso quer dizer? Eu não sei. Eu só sei que ela vai ter que ir pra lá. Pra poder falar com as cintas da divinação, provavelmente. Lembrei de alguns fatos. Por exemplo, eu sei que ela vai ter dois filhos. Porque tem que virar os bichos lá, né? Que tem no outro livro. Eu só sinto que o Nictus vai acabar com ela. Porque, tipo assim... Acabar com ela, não. Eu sinto que ele vai amá-la. Tudo é possível no amor, né gente? A gente já sabe. E agora ela tá voltando. Só que eles encontraram as ninfas. Ela e o Nectas. E eles estão lutando com as ninfas e tudo mais. E aí aconteceu esse negócio que ela fica parecendo... Que provavelmente ela tá se tornando o primordial da vida. Tá bem interessante esse livro. O primeiro é melhor. Esse daqui eu tô achando um pouco arrastado pra acontecer as coisas. Sabe, umas coisas, enfim. Mas eu sei que ele deve ser de transição. Porque o terceiro vai ser melhor. O que era doce se acabou. Tava bom demais pra ser verdade. A Sarah voltou pra casa dela. Quando ela chegou, o que ele encontrou? Aquela deusa louca. Que o Nictus odiava. No colo dele. Se alimentando dele. Contando nele. E eu só tava que vigia. Ele tava pálido com a pele fina. Eu falei, gente, alguma coisa tá acontecendo. E como ele tirou a parte dele que não pode sentir. A Sarah obviamente acreditou. E tipo assim, ele não conseguia sentir nada por ela. Ele tava falando tudo pra falar. Gente, eu odeio o plot de traição. Odeio! Só que assim, tô querendo crer que não foi isso que aconteceu. Que foi outra coisa. Que ela quase se matou agora. Porque o poder extrapolou por ela. Porque ela ficou com tanta raiva, tanto ódio, tanta mágoa, tanta tristeza. Eu quero acreditar que foi um engano. Enfim, não sei. Algum motivo vai ter que ter. Desgraça! Meus amigos, alguma coisa não está certa. E eu não estou entendendo o que é. O Nictus falou que eles não estavam transando. Ele ia ver esses lá. Era complicado de explicar pra ela. Complicado, meu filho. Ó, me entendo essas coisas, né? Graças a Deus, não tenho esse problema mais. Porém, ai, é complicado de explicar. Meu filho! Você não te explica? Se a menina é tão importante pra você, você não te explica? Nictus tá erradíssimo. E ela agora acabou com o acordo deles. E quando eles conseguirem tirar as brasas de dentro dela, ela vai pra bem longe. E eu apoio ela também. Claro que era o que eu não queria que acontecesse, né? Que eu não queria que ele estivesse lá com a vez. Mas acho que não tem nada de mais. E acho que tem uma explicação realmente bem plausível por trás disso. Mas não quis falar. Falou que era complicado de explicar. Pra mim, já perdeu a moral. E outra coisa. Eu acho que eles vão conseguir tirar as brasas dela, não. Eu acho que ela vai acender. E aí, o que eu acho que vai acontecer? Ela vai entrar em estase profunda. Porque ela entrou agora, né? Depois de ter aquele surto louco, ela acabou a bateria dela. Tipo, ela se esgotou, assim, de energia. E aí, ela teve que dormir por três dias pra conseguir recuperar a energia. Mas eu acho que ela vai entrar em estase pra sempre, assim. No próximo livro, né? Enfim, acho que não vai dar pra tirar as brasas dela. Eu li muito, 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 muito nesses últimos tempos. E eu tô quase acabando o livro. Eu já tô na página 500... Não, 500 não. 612. 613. Capítulo 40. Mas tanta coisa aconteceu nesse meio tempo, da última vez que eu vim gravar, que eu estou com o excesso em todas as coisas que eu consigo ver nesse mundo. Primeiro. Gente, eu não parei de ler esse livro. Essa série, né? E esse spin-off, quando teve aquele ritual. Meio que um trisal ali, em homenagem com o que eram o Castile e a Poppy. Mas eu tô prestes a parar de ler essa série só por conta de uma traiçãozinha. Eu odeio plot de traição, gente. Não suporto plot de traição. Embora eu tenha, assim, quase certeza... Quer dizer, quase certeza não. Agora que eu li, eu sei que essa traição teve justificativa. Mas mesmo assim, eu fiquei possessa como o Nictus tratou isso. Vocês que estão assistindo esse vídeo, provavelmente já conhecem o livro. Então, vocês sabem que ele tava deixando que a Vezes lá se alimentasse dele. Só que, obviamente, ela tava em cima dele. Então, fazia parecer que ela tava transando com ele e tal. Mas ela não tava. E aí, a Poppy teve todo aquele negócio de ciúmes, não sei o quê. E eles foram convocados pra ir ver Collis. Aí, o que acontece? Eles foram lá ver o Collis. Conheceram ele. E, assim, uma coisa que eu gostei nesse meio tempo é que o Collis é um personagem, pra mim, muito bem estruturado. Eu adoro ele como vilão. E eu sei que ele é um daqueles vilões que, tipo assim... Eu não sei. Ele me lembra um Voldemort. Um vilão, assim, que tem um peso dramático muito mais forte. E que você tem plena noção que pode ser que as coisas deem muito errado. E que ninguém saia vivo dessa parada toda. Porque ele tem poder o suficiente pra poder acabar com qualquer pessoa. Já que ele tem essa posição de primordial da vida, mesmo sem ser o primordial da vida, né? Que ele meio que conquistou. Então, isso foi legal de ver, sabe? O Collis lá. Também foi legal de ver ele querendo punir o Nictus por conta disso. Por conta de não ter falado, pedido a permissão dele pra casar, né? Pra ter uma consorte. Mas a Sarah entrou no lugar do Nictus pra poder pagar a conta no lugar do Nictus. E eu acho que isso foi muito legal de ver a Sarah fazendo. Porque eu senti como se o Collis, tipo... Visse ali uma personalidade a mais, um potencial naquela pessoa. Tipo, que vai ser útil pra ele. Que tá agradando ele. Sei lá, eu gostei desse jogo de pisando em ovos junto com o Collis, sabe? Eu vi que ela tem uma raiva nessa parte. Ela tem uma raiva que não é dela. Então, a gente começa a suspeitar de que, na verdade, ela não é a Sotória. Que, na verdade, ela tem duas almas dentro dela. Como se ela carregasse a Sotória junto com ela. Mas ela tem uma alma que é só dela. O que, assim... Eu acho que os autores... Eles não têm mais coragem de fazer as coisas. Quando que a gente vai encontrar um George R. R. Martin de novo? Que vai ter coragem de acabar e de fazer personagens morrerem mesmo assim, sabe? Tudo tem uma explicação e tudo se salva no final. Eu queria que ela fosse a alma da Sotória mesmo. Pra que tivesse um peso muito maior. E que talvez ela morresse no final de tudo isso. Embora eu goste muito mais da Sarah do que da Pop, por exemplo. Eu acho que ficaria muito mais interessante a história. Mas, enfim... Agora, temos duas almas. A alma dela e a alma da Sotória. Diferentes ali. Mas o Collis não reconheceu ela. Aí, quando ela voltou pra casa, a menina... Tava com o Nictus, obviamente, né? Porque a menina tava bebendo o sangue dele. À vezes, lá, primordial. Quem chegou lá pra acabar com a raça dela? Que acabou, tipo... Matando, não. Que acabou machucando um monte de guardas que estavam lá. Amigos deles. À vezes, obviamente. E aí que eu não gostei, sabe? Porque, às vezes, ela fala... À vezes, sei lá. Ela falava como se ela, tipo, tivesse um romance com o Collis. Como se eles ficassem há muito tempo. E o problema é que o Collis, ao invés de ele explicar de uma certa forma... Ele ficava falando... Ai, é complicado. É complicado de eu te explicar. Parecia que ele realmente queria transar com a mulher. E, tipo, queria ficar com ela também. E que ele realmente não sentia nada pela Sarah. E, tipo, ele só tava transando com todo mundo ali. Tudo é complicado. Aí, o relacionamento dele com a Vez é complicado. O relacionamento dela com ele também é complicado. Tudo é complicado. O homem é uma bosta, viu? Sem comentários, o Nyctus fica falando... Ai, é complicado. Eu até perdi a graça com esse Nyctus. Mas, depois a gente descobriu... No dia da coroação da Sarah, né? Porque o Collis, obviamente, aceitou que eles se casassem. E aí, ela se tornaria a consorte dele. Só que a gente descobriu que, às vezes, ela tava chantageando o Nyctus todo esse tempo. Porque ela descobriu que tinha todo esse plano do pai do Collis... Ter arranjado uma consorte pra ele, mortal e tudo mais. E ela ficou chantageando o Nyctus que ela contaria pro Collis. E o Nyctus, pra proteger a Sarah, ele acabou concordando com qualquer coisa que a Vez queria, quisesse. E ela queria o sangue dele. Queria beber do sangue dele e tudo mais. Ele deixou. E isso, obviamente, deixava ela excitada. Ela se importa com o Nyctus. Então, tipo, ela ama o Nyctus. Ela faria tudo pra ter o Nyctus pra ela. Só que, obviamente, ela não ia ter. E aí, virou essa briguinha de ciúmes, sabe? Eu só fiquei um pouco feliz porque a Sarah não entrou nessa coisa como se estivesse lutando por um homem. Porque eu não suporto isso. Mas, ainda assim, achei... Gente, eu não acho mais os plots extremamente geniais, sabe? Porque é tanto plot, é tanta coisa... Sei lá. Ah, uma coisa também que eu tava pensando ontem enquanto eu tava lendo. Eu percebi que eu tava muito cansada lendo o livro. Do tipo assim, não tem nenhum momento de paz nessa jossa. E aí, eu fiquei tentando lembrar de outros livros de fantasia que eu li. Se eles tinham esse momento, sabe? De paz. Do tipo, pra gente ter algumas informações pra gente... Enfim, de ser um momento mais pacífico. Sem muita guerra. Sem eles terem que correr perigo a todo momento. E aí, eu tava pensando em Acotar, por exemplo. Acotar tem uns momentos em que eles estão pesquisando mais coisas. Em que o perigo... É um perigo, tipo, em que ela treina muito tempo. Quarta Asa também tem bastante isso. Eu sei que ele é um livro mais clichê, mas eu sou apaixonada por ele. E tem os momentos em que ela tá só estudando. Em que ela tá treinando. Apesar de ter algum perigo maior ou menor. Não é uma coisa assim que ela tá correndo perigo de morte a todo instante. E esses livros da Jennifer L. Armantrott. Eu sinto que eles estão correndo perigo a todo instante. Depois do primeiro livro. Tipo, o primeiro livro de De Sangue Cinzas, pra mim, foi o melhor em quesito construção. Porque eu sinto que ele tem todas umas paradas pra você respirar. E tem todas as coisas, assim, realmente importantes pra você saber. Ele dá informações. E os outros, simplesmente, é plot atrás de plot. E você acaba descobrindo um monte de coisa. E aí, você fica perdido. Porque não tem firmamento em nenhum deles, né? Não tem uma estrutura correta. Pra você conseguir entender e criar teorias. E aí, fica só plot por plot. E eu tô lendo por quê? Porque eu gostei do primeiro livro. Que era Uma Sombra na Brasa. E esse Uma Luz na Chama tá enrolado demais. Plot o tempo inteiro. Enfim, eu vou terminar, obviamente, porque eu preciso falar pra vocês o que eu acho. Mas vocês vão me perdoar. Porque, assim, eu tô quase desistindo de ler a série. Porque eu não tô achando... Não tá me envolvendo mais, sabe? Assim, falando sério agora. Ele não tá sendo um livro prazeroso que eu fico envolvida. Que eu gosto dos personagens. Que eu quero. Que eu amo aquilo que eu tô lendo, sabe? Então, eu tô pensando em parar mesmo. E não continuar a leitura. Porque pra mim, não tá fazendo muito sentido. Eu recebi um livro aqui, esses dias. Que é o Powerless, da Roco. De fantasia também. Vai ser o próximo que eu vou ler. Pra ver se eu saio um pouco desse universo. Fico um pouco mais de boas da cabeça. Aí, eu recebi uma mensagem, gente. Da Planeta Minotauro. Pra me enviar um livro. Que vai lançar agora em julho. E eu tô simplesmente surtando. Porque eu já imagino qual livro que é. E eu vou conhecer a autora desse livro lá em Londres. Então, me sigam no Instagram. Porque eu vou mostrar tudo por lá. E aí, depois eu vou fazer um vídeo pro canal. Mostrando o resto das coisas. Mas, enfim. É isso. Eu vou terminar o livro. E aí, eu volto pra poder falar com vocês. Li mais um pouquinho. Ainda não terminei o livro. Mas, tô quase acabando. E, finalmente. Tivemos um diálogo desse livro. Pra falar sobre sentimentos. Foi difícil, gente. Estamos na página 650. E só aí, tivemos um diálogo. Um diálogo plausível. Pra falar sério sobre os sentimentos. O que eu achei que não ia acontecer. Eu achei que ia ser muito mais rápido isso, né? Até porque o livro é diferente. Mas, enfim. Conversaram sobre as fezes e tudo mais. Mas, não é esse o ponto que eu quero falar. O ponto é a coroação. Achei linda essa cena, gente. Achei delicada. Achei doce. Gostei muito da coroação. Sem zoar mesmo. Muito boa. Achei muito impactante e envolvente. Principalmente porque, sei lá. É um momento muito especial. Ver a Sarah coroada. E ver que também eles tiveram aquela benção. Do primordial da vida, entre aspas. Que, na verdade, seria ela. E as brasas deram essa benção. E eles ficaram com o mesmo redemoinho na mão. A tatuagem, né? Igual o do Castil e da Poppy. Eu gosto muito da Sarah e do Nyctus. E eu acho que, tipo, o próximo livro. Ele vai ter os dois muito mais fortes. Em relação ao sentimento deles. Eu espero, né? Não sei. Não terminei o livro ainda. Pode ser que tudo mude. Essa mulher é louca. Essa autora, gente. Enfim. Mas e aí eles vão tentar lutar contra o Collis mesmo. Tipo, o Collis vai ser a maior ameaça. E não o relacionamento deles. Achei o livro bem arrastado até agora. Eu vou voltar pra falar mais. Mas só queria falar que a coroação foi muito linda mesmo. Foi maravilhosa. Eu terminei Uma Luz na Chama. E, surpreendentemente, eu amei esse final. E eu sinto que o livro, assim... O começo dele é mega importante. Porque você precisa entender a trajetória de tudo. E aonde a gente tem que chegar. O meio, ele é muito arrastado. Tipo, várias coisas acontecem, assim... Que você fica até meio perdido. Porque são muito parecidas. No final, tipo, nas últimas 100 páginas do capítulo 40. Até o finalzinho dele. É a melhor parte. Porque, tipo, quando tudo se desenvolve. E teve vários momentos de plot. Que eu adorei a situação. Por exemplo, a partir do momento que eles começam a chegar lá. Pra encontrar o Delphi. Pra ele contar o que eles precisam fazer pra retirar as brasas da Sarah. Ele fala, né? Que, tipo, ele tava esperando por eles há 3 anos. Então, tipo, ele também já sabia qual ia ser o destino dele. E o Nictus quase mata ele. Quando ele diz que a Sarah, tipo, vai morrer de qualquer forma. Só que ele não mata. Porque a Sarah não deixa ele matar. Tipo, ela fala, para com isso. Não tem necessidade de tudo mais. Só que o Delphi falou que tinha alguma coisa errada. Porque era pra ele morrer naquele segundo. Ele tinha visto o fim dele. E o fim dele seria pelas mãos do Nictus. Só que alguma coisa mudou. E ele até falou assim, ai, é esperança, não sei o quê. Foi muito gostoso de ver. Porque, tipo, deu a entender que, por exemplo. Existe um amor ali entre a Sarah e o Nictus. Mesmo que o Nictus não veja. E mesmo que ele ache que ele não pode sentir nada por alguém. E isso tá fazendo a linha do tempo mudar. Sabe? Tipo, as profecias mudarem. Porque se era pro Delphi morrer. E a Sarah também morreria. Quando ele desse essa notícia de que ela ia morrer de qualquer forma. Enfim. Quer dizer que alguma coisa tá mudando ali no espaço-tempo. Entendeu? Eu curti bastante. Pra mim foi muito desesperador aquela última guerra com todo mundo. Mas foi muito legal de assistir. De assistir não, de ler. Porque é quando, tipo, as pessoas morrem ali. Pessoas que você conhece morrem. E você vê que tá acontecendo alguma movimentação muito mais forte. Eu fiquei possessa que o Ati estava do lado do Collis também. Mas eu achei incrível que o Collis não sabia que ela era a Sotória. Justamente nesse momento em que ele vai se alimentar dela. Vai querer roubar as brasas da vida da Sarah. Ela diz que ela é a Sotória. E ele simplesmente não consegue matar ela. Porque ele ama a Sotória. O amor, né? Tipo, é a fraqueza das pessoas. E realmente a Sarah se tornar a fraqueza de alguém. Não era do Nictus, né? Era do Collis. Ela seria a fraqueza do Collis. Porque ela tem a alma da Sotória junto com ela. Esse finalzinho, ele é, tipo, muito filho da... Porque ele termina exatamente quando o Collis decide que ele não vai mais alimentar ela. E parece que, tipo, quem entra na sala é o Ash. É o Nictus, né? O Collis, tipo, começa a tremer e balançava o corpo enquanto voltava o olhar para as portas abertas e as folhas escuras que se agitavam na brisa amena. Até ver o lobo branco agachado nos troncos de árvores, banhada sob a luz da lua mais brilhante. Ash. Então, provavelmente, ele chegou lá. Aí, agora, o que acontece? Não tem esse terceiro livro. Eu não vou conseguir ler o próximo. Pode saber o que vai acontecer, que é a parte mais legal. Quando finalmente tem essa guerra interminável entre Nictus e Collis. Vou ter que ler o próximo, que é do Castil da Pop. Que é quando o Collis desperta lá, né? No rolê. Falei isso aqui, nem sei se você já leu. Mas eu tô lendo na ordem aqui. Então, eu espero que você tenha lido também. Mas, assim, eu vou ser muito sincera. Eu queria gostar mais dos livros da Jennifer L. Armantrote. Eu não sei se eu que perdi. Ou o livro realmente não me pega desse jeito. Eu tava até conversando com umas pessoas que adoram de sangue cinzas. E adoram esses livros da Jennifer L. Armantrote. Pra conseguir entender mesmo se, tipo, esse problema de eu não gostar tanto da série é comigo. Ou se tem alguma coisa que, tipo, influencia nisso. E eu sei que a maioria das pessoas que lê de sangue cinzas e gosta muito. São pessoas que não leram muito fantasia com romance antes. Porque eu sinto que a Jennifer L. Armantrote, ela tem ideias ótimas. E os primeiros livros das sagas delas são ótimos. Tipo, de sangue cinzas, pra mim, foi surreal de bom. Eu gostei muito. Aí, o próximo, que era Um Reino de Carne e Fogo, né? Eu também gostei, mas já começou a balancear um pouquinho. Coroa de Aço Dourados, então, pra mim, foi o limite. Foi, tipo, assim... Ela tá enfiando muito plot, não tá explicando as coisas. A gente sabe as coisas, mas não sabe ao mesmo tempo. Uma chama na brasa. Nem sei se é assim que fala. Uma sombra na brasa. Pra mim, foi surreal de bom. Esse aqui já deu uma desandada pra mim. Porque enfiou muito plot no meio. O problema da Jennifer é que ela quer colocar muito plot. Ela é uma autora de plot, do tipo, vou surpreender a cada segundo. Só que acontece que acaba não tendo um desenvolvimento durante o processo. Esse spin-off até que tem mais do que o do Castil e da Poppy. Porque o que que acontece? Pra você ter um desenvolvimento e pra um plot, valer a pena pra pessoa ficar assim, o quê? Como assim? Não sei o quê. Você precisa de um desenvolvimento antes pra, tipo, preparar a pessoa pra qualquer plot que seja, sabe? E eu sinto que não tem muito isso. Como ela quer colocar plot atrás de plot, surpresa atrás de surpresa, e aí é batalha, e aí é perigo, e é, tipo, todo momento eles estão correndo perigo. E chega um momento que você não consegue nem respirar. Eu tava cansada de ler esse livro, porque é tanta luta, é tanta briga, é tanto não sei o quê, que eu fiquei assim, Gente do céu, eu adorei uma paz na minha vida. Eu até me questionei falando assim, Gente, será que eu gosto de fantasia ainda? Porque eu só queria sentar um pouquinho e ler uma coisinha gostosa, que eu tô gostando. Enfim, fiquei ansiosa. Essa falta de desenvolvimento faz com que a gente não tenha esse trampolim para o plot, entendeu? Eu sinto muito isso no livro dela. E eu não consigo falar que, nossa, que livro bom, que livro, sabe? Não tem a calmaria antes do plot. Não tem a parte, tipo, é tudo muito misturado. Eu não sou especialista em construção de história, eu só tô tentando explicar, basicamente, a minha percepção lendo o livro, assim. E aí vocês me dizem se vocês concordaram ou não, se vocês leram, assim, diretão. Porque eu não li, eu precisei de uns dois meses para ler esse livro, porque foi bem difícil. Mas, enfim, ainda gosto muito mais da Sarah e do Nictus do que da Pop e do Castil. Porque, pra mim, a Sarah e o Nictus, eles têm uma maturidade maior do que a Pop e o Castil. Enfim, vamos ver. Eu tô com aqui, eu não tô aqui, não. Eu preciso comprar uma alma de cinza, de sangue e cinza, de cinza e sangue. Que é o próximo livro da Pop e do Castil. E aí, eu tô esperando o spin-off, o próximo desse Uma Luz na Chama. Que, se eu não me engano, vão ser só três livros desse spin-off. E aí, eu vou ler também para trazer aqui para vocês. Num geral desse livro aqui, Uma Luz na Chama, eu gostei do começo e do final. O final, pra mim, foi o que me ganhou. Eu comi, eu queria saber o que ia acontecer. Gostei desse plot de ter uma profecia, no sentido de o Delphi saber o que eles queriam. O que ele visualizou começou a ser mudado. Então, isso já ficou muito legal pra mim. Mas, assim, eu quero ver treta agora. Porque eu quero, finalmente, ver o Nictus brigando com o Collis. E o que isso vai desencadear. E o que o Collis saber quem é a Sotoria, que a Sotoria está na Sarah, vai desencadear em tudo isso. Sou bem curiosa para o próximo livro, que já, pra mim, já é um grande de avanço. Porque, quando eu terminei o último livro, Da Guerra das Duas Rainhas, eu não terminei nem um pouco empolgada com a situação. Então, vamos ver, assim, como que vai acontecer. Na verdade, não é que eu não acabei empolgada. Eu quero ler o próximo, mas, tipo, enfim, uma confusão só. Espero que vocês tenham assistido esse vídeo até o final. Se vocês assistiram, deixem aí um comentário. Eu vou pra Londres daqui umas três semanas. Então, acompanhem aqui os vlogs de viagem. Eu vou postar muita coisa também lá no meu Instagram. Stories. Vou fazer live no meu canal de transmissão, que é o pessoal que eu mais converso lá no Instagram. Então, acompanhem. Eu não sei qual vai ser minhas leituras no avião, mas eu vou gravar tudo pra vocês de pré-viagem, arrumando minhas coisas também. Atualmente, eu estou lendo O Veneno na Montanha, que é o livro da Bibi lendo. Que eu sigo lá no Instagram, uma fofa. E eu tô muito me surpreendendo com o livro. Eu vou fazer vídeo sobre ele aqui também, então, aguardem. Minha próxima leitura vai ser Powerless. Então... É isso. Eu vou ler esse livro aqui. E aí, eu volto com updates pra vocês. Eu vou deixar ele até aqui. Eu volto pra contar pra vocês como é que vai ser minha mala de mão pro avião. As leituras que eu vou levar. Obviamente que eu vou levar o Kindle, mas eu quero levar um livro físico também pra ler. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô lendo de sangue cinza justamente porque vocês gostam. Eu gosto, assim, num geral. É um livro de fantasia. Então, pra mim, não é um esforço ler. Mas não é uma das minhas fantasias preferidas. E eu espero que vocês entendam os meus pontos. Também fico aberta pra ouvir os pontos de vocês com muita calma, paciência e amor. Eu, assim, também tô lendo na esperança de que eu vou gostar muito do final. E que tudo vai fazer sentido pra mim. Em um momento eu vou conseguir, tipo, entender todos os pontos que ela passa. E que, na verdade, todos esses plotes não foram em vão. E que ela não tava só, tipo, querendo biscoito com tudo isso. Então, eu espero mesmo que os próximos livros sejam bem bons. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Pode assistir os outros vlogs de leitura que eu tenho de sangue cinzas que estão aqui em cima pra vocês. Ou meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado, tá bom? E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.